Olá meus amigos, tudo bem? Galera, temos aqui em nossa bancada hoje um Samsung A920, tá? Esse aqui é o Samsung A9 2018, tá bom? A gente vai fazer a troca, galera, do touch completo, tá bom? No caso vai ser essa frontal aqui Quebrou, galera, ó, como vocês podem ver, o display tá todo trincado A peça que a gente vai colocar, galera, vai ser essa daqui, ó Original China, tá bom? Super AMOLED Já peço a vocês, galera, que se inscrevam em nosso canal Deixem seu like Galera, o reparo desse aparelho vai ficar em R$ 760, tá bom? Porque a cliente preferiu colocar uma tela boa de qualidade aqui Então, galera, primeiro vamos aquecer essa parte traseira Já deixa seu like e já se inscreve em nosso canal, galera Que é muito importante, beleza? Então, bora aquecer essa tampa aqui e trocar essa tela Então, bora colocar aqui o óxido propílico aqui e retirar a tampa, tá vendo? Tampa muito fácil de retirar O álcool mesmo, com a temperatura, já tira a tampa, tá bom? Aqui, ó, tampinha retirada Pra mim ia ser mais difícil de retirar essa tampa, galera Realmente foi muito fácil Então, aqui, agora a gente vai retirar esses parafusos aqui, tá bom? Tchau! 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 Vamos ver se agora vai... Tchau! Tá vendo? Toda parte aqui agora... E aí, ó A gente tem A tampa retirada, tá bom? Porque ela tem uma colinha do lado aqui Então já fica um pouco mais difícil pra retirar Então aqui desconectamos O flex da bateria, tá? Que é esse aqui, tá vendo? A carcaça foi retirada já Então aqui, vamos retirar o flex da bateria Ok Vamos puxar o alto-falante aqui, ó Sem danificá-lo Ah, tem um outro parafuso aqui, ó Por baixo E aí o alto-falante sai, tá vendo? Agora, galera, vamos retirar aqui o flex do display Vamos colocar a nossa tela A nossa tela de teste, tá bom? Aqui, ó Vamos fazer aqui assim, ó Conectamos a nossa tela Pra testar Deixa eu tirar esse Ok E aqui agora a gente Deixa eu colocar aqui Pra não dar curto, tá? Vamos ver se o aparelho liga Por esses botões aqui Deixa eu ver se ele liga por aqui Ó, o botão dele liga por aqui, ó Aí, isso mesmo Aqui, ó Vamos esperar a nossa tela ligar Pra testar, né? E já fazer a instalação do mesmo Ó, tô ligando Tá vendo? Tela cara, né, galera? Que tela cara é essa tela, tá? Vamos colocar aqui a senha O chá dessa tela, tá, gente? Ó, funcionando certinho, tá? Tudo ok, ó Brilho perfeito Colocar a senha Deixa eu colocar a senha aqui, galera Porque como a tela é muito cara, né? A gente tem que testar tudo Colocar a senha Música A senha A gente testa tudo, tá, gente? Ok Com a senha novamente Aí Agora a gente vai retirar a tela antiga, tá? Vamos retirar a tela antiga Desconecta o flex da bateria novamente Que você já pode retirar aqui no conector Então, galera, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai esquentar a parte traseira Para retirar essa tela dela, tá? E aqui a gente retira, ó Vamos virar o aparelho, tá? Deixa eu ver um negócio aqui Para proteger a câmera, tá bom? E agora a gente vai retirar essa tela Vamos aquecer a tela Ok, gente Olha o isopropílico No cantinho Essa tela não precisa ter cuidado com ela Que ela não funciona Essa tela aqui já era, tá, gente? Ó Tá vendo, ó E aqui já podemos retirar aqui a câmera Para não atrapalhar, ó Vamos jogar um álcool aqui, ó Mais álcool Não precisa ter dó de álcool, tá, gente? Não precisa ter dó de álcool Vamos aquecer Vamos aquecer Vamos aquecer Eu gosto de tirar, galera Com a outra pinça que eu tenho Falta a espátula Só que ela sumiu aqui na loja E aí, ó Tá? Retiramos Porque ela é bem chata Porque ela tem muita cola Tá bom? Aí, ó Retiramos Agora a gente vai fazer a limpeza Aqui na nossa bancada, né? E Instalar a nova tela Aqui, ó A gente vai retirar essa cola antiga que tá aqui Tirar Vamos deixar a tela alta Tem gente que até deixa Eu não gosto de deixar, não E aqui a gente termina de retirar o resto Vamos retirar a câmera frontal Para a gente fazer a limpeza Na parte de cima Pega um pouquinho de álcool propílico aqui na escova, ó Fazer a limpeza Do quadro desse aparelho, tá? Vamos só Ver como que vai ficar Essa tela nova aqui Deixa eu tirar aqui o flex Tá? Esse flex aqui fica assim Tirar aqui já Tá vendo, galera? Vai ficar perfeito, ó Aí Só aqui que a gente vai ter que regular, né? A gente tem que regular aqui Para Para o CI ficar certinho aqui Ó O certo é ele ficar aqui, ó No meio, ó Tá vendo? E a tela encaixar certinho Senão A tela não encaixa, tá? Então Vamos passar cola nessa tela Nesse aro aqui E a tela não encaixa, tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Viramos. Vamos lá. 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 Vamos lá.